Olá pessoal do Youtube, estou aqui para mais um vídeo aqui no meu canal Navegando por João Pessoa Pessoal, hoje estou dando aqui a continuação da saga rodoviária Essa semana estou postando vários vídeos sobre a rodoviária, mostrando tudo o que tem aqui Quem não for inscrito no canal aí pessoal, quiser se inscrever aí, deixar o like Você que é novato aí né, se inscreve aí Dá essa moral aí ao Paraíba não chegar aos mil inscritos, estamos juntos e vamos lá Estou aqui em outra barraquinha aqui pessoal, olha Barraquinha com vários produtos né, vários objetos Esse carrinho aqui ó Esse carrinho aqui pessoal, bem legal Esse carrinho aqui ó Também ó Temos aqui também uns bonequinhos também né, artesanato Bem legal, xícaras Carteira Porta-chave né Todo posto naquele que me fortalece Temos aqui também ó Vários cordões né Ossos Relógios né Óculos Tem tudo aqui hein pessoal Vou mostrando aqui pessoal vocês aqui Essa parte aqui pessoal é a parte Essa parte aqui pessoal é a parte do Da entrada aqui né Entrada da rodoviária Essa entrada aqui pessoal é Dar acesso à integração né Dar acesso à integração né Saindo da entregação Isso aí dá acesso a ela bem de frente Guarda volumes, caixa eletrônica né Desembarque, sanitário, administração É tudo aqui hein Segunda-feira o pessoal ainda estão chegando né Uns estão viajando Mostrando aqui pessoal pra vocês aqui Outras coisas né Também uma lojinha com chapéus né Vários chapéus né Deixa eu olhar aqui se chegou com mais algum ônibus De viagem né Não Já saiu né Saiu Lavar o trem ali pessoal Lavar o trem hein Esse trem aí pessoal vai sentido a Ilha do Bispo Bahia Santa Rita pessoal Olha lá Lá vai ele hein Lá vai ele Isso aqui é o terminal do aviar hein Tô mostrando aqui pessoal Outras coisas aqui pra vocês O pessoal vai chegando aí ó Muita gente viajando pessoal Muita gente indo pra viagem né Ali pessoal ali ó Ali ó Ali é a rodovia É a estação de Ô desculpa pessoal Ali naquela parte ali pessoal É o terminal de integração né Terminal de entregação né Terminal de entregação né Terminal de entregação Muita gente chegando Muita gente chegando Pra viajar pessoal Muita gente chegando E muita gente saindo também hein Chegando de viagem Aqui mais a frente pessoal Temos aqui o almoço hein Selve 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 serve né Sem balança Com churrasco hein Só 21 reais Temos aqui também pessoal Uma lojinha da Senhora aqui né Temos aqui pessoal Na loja da Maria Vários objetos aqui Bem interessantes hein Você que tá chegando aí Que é turista Que tá chegando aí de viagem Passar aqui na loja da Maria Aqui ó Maria né Fica aqui pessoal Na parte de cima da Da rodoviária hein Não tem erro Mostrar pra vocês aqui Os artesanatos que ela tem aqui Olha Esse copinho aqui ó Copinho com a frase de Praia de Tambado hein Olha Temos aqui uma caninha né Umas casas de Oxente Uns barquinhos né Umas bonequinhas aqui de chaveiro Bem baratinho aqui hein pessoal O chaveiro ó Baratinho né As portas retrata aqui Bem legal Os sines de pelúcia também aqui ó Sines de pelúcia né E é isso aí pessoal Vou girando aqui pessoal Boné também ó Bonézinho Óculos Bolsa Vou girando aqui pessoal Pra vocês verem aqui Aqui ó Temos aqui também ó Vários outros objetos hein Brincos Cordão né Temos aqui também pessoal Olha A camisa da seleção brasileira Também ela vende hein Camisa da seleção brasileira Camisa do Palmeiras né E outros times Mostrando aqui pessoal Vocês outra parte aqui ó Partezinha do almoço né R$21 com churrasco Sentou aqui pessoal Almoça tranquilo hein Mostrar aqui pessoal Pra vocês aqui Pra se chegar um embate de viagem Mostrar pra vocês aqui Isso aí pessoal Isso aí acho que vai sair agora hein Isso aí vai sair agora Vai sair agora hein Olha lá Olha lá os dois lá Saindo lá ó Seu rumo né Transportando aí o pessoal Que tá saindo de uma pessoa Pra outros estados Outra cidade né Olha lá E aqui vai sair mais outro hein Vai sair mais outro ônibus Ônibus muito bonito Da Real Bus né Vou continuar aqui pessoal Mostrando aqui o restante Das coisas pra vocês né Que é o almoço Já mostrei Vamos descer aqui Aqui pessoal Também ó Desembarco também ó Parte aqui do desembarco né Partezinha aqui do desembarco né O pessoal chegando aí Pessoal quem não for inscrito No canal aí pessoal Escreva aí Dessa moral aí O Parabando Chegar aos mil inscritos E tamo junto Vamos lá Semana aí pessoal Tá caindo vários vídeos aí hein Tá caindo vários vídeos né Vários vídeos aqui da Rodoviária Terminar rodoviária Pô chegando aí Chegando de viagem Vamos viajar agora pessoal hein Mostrar aqui pessoal Outras coisas pra vocês aqui Opa Muita gente chegando aí Muita gente chegando aí pra Pra viajar né pessoal Aí veio também pra pegar aqui o povo Pega a sua família né Aí veio Uber né Tô mostrando aqui pessoal Pra vocês aqui 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 é a única passagem aqui pessoal Uma passagem né Pra você viajar Aliás deve ficar mamã Terminal rodoviária né Construindo em 20 de janeiro De 1982 Inaugurado por O ex-governador da Paraíba Tarsísio de Miranda Buriti Aquela parte ali pessoal É a parte da integração hein Integração Bom 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 ficar pra vocês aqui pessoal, solta a pata aqui Pra viajar né, esperando o horário aí do ônibus né, outras pessoas também comprando as passagens Isso aí ó, o que pessoa tem que viajar pra, que onde compra as passagens? Cajar, riachão, soledade, a pata ali pessoal, a pata da entregação hein, integração Cachorro Cachorro Haha Cachorro 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 Terminal Rodoviário Severino Camilo João Pessoa Paraíba Dove era para mais de 50 anos Dove era para mais de 50 anos Os carros tudo chegando aí É isso aí pessoal Quem não for inscrito no canal aí Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto Pessoa em breve Estou postando aí pessoal Outros vídeos aí No meu canal do Youtube Navegando por uma pessoa E é isso aí pessoal Tamo junto Tchau Tchau Tchau